Oração pelos filhos Olá, queridos amigos! Hoje, vamos mergulhar juntos no poder da oração pelos nossos filhos. Você já se sentiu impotente diante das dificuldades que seus filhos enfrentam? Saiba que a oração pode ser a resposta que você busca. Vamos explorar como a fé e a oração podem transformar as vidas dos nossos filhos. Agora, compartilharemos um texto eficazes de oração pelos nossos filhos, seja em momentos de alegria ou de dificuldade. Vamos aprender juntos como podemos interceder por eles. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se agora para receber mais conteúdos sobre fé, família e crescimento espiritual. Segue o texto. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela proteção divina sobre meus filhos. Que teus anjos acampem ao redor deles, guardando-os de todo o mal e perigo. Fortaleça-os com tua força e sabedoria para resistirem às tentações deste mundo e para seguirem o caminho da retidão. Que a tua palavra, conforme está escrito em Provérbios 22 e 6, os guie desde a infância, para que, quando crescerem, não se desviem dele. Que o teu amor os envolva e os guarde todos os dias de suas vidas. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também podem se beneficiar do poder da oração pelos filhos. Juntos, podemos espalhar esperança e fé. E aí E aí E aí E aí E aí